Galera, beleza? A Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aí no Brick Higgs. Tamo aí de novo na pista de teste aí, ó. E o cara aí que mais rouba tá aí, né, fi? E aí, fi? Eu só tô dando uma ajeitadinha nesse cone aqui, ó. Beleza. Ué, Machine, o que você tá fazendo aqui? Beleza. Ah, certeza. Esse aí sou eu, esse cone. Beleza. Deixa eu colocar a Machine aqui, galera. Pera aí. Ah, certeza. O cara mexeu no cone ali pra roubar a célula. Certeza. Vambora. Vai primeiro, hein? Pode iniciar, então? Então, beleza. O cara mexeu no cone ali pra não bater, ó. Encostou em um ali, mas não derrubou. Ah, mas a suspensão... A suspensão dessa aí é... É dar brava, né, fi? É, mas se o travarinho aparecer aí também, você já erra. Ah, que travarinho que erra. É o travarinho, fi. É o travarinho. Ah, acertei. É marca de suco, mano. Ah, certeza. Nunca vi uma marca de suco com esse nome. Ah, vê lá, ó. Tang, o travarinho, mesma coisa, ó. O travarinho não existe de marca de suco. Lógico que existe. Já tomou suco o Tang? Eu coloquei até no Google pra ver se achava, pra ver o que era isso, mas não tem nada. Não existe. O cara inventa palavras, galera. Ah! E aí, machino? E aí, mano? Quase não subiu ali, hein? Quase nada, tio. Quase é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Ah, certeza. O travarinho vai aparecer na escada, hein? Beleza. Olha isso, galera. Travarinho já tá na hora de aparecer, já. Ah, que travarinho, o quê? Travarinho vai aparecer na hora que você for, rapaz, ó. Nada. Ó. Vai aprendendo, machino. Vai aprendendo. Ó! Curtiu esse cavalinho de pau aí? Ah, certeza. Vamos lá, galera. Aqui eu já vou passar como, ó. Olha só falta os filepos. Ó. Agora eu vou derrubar ali, ó. Aí, ó. Bom. Aí, machino. O cara é profissional, né, filho? Não tem como, não, mano. Só espero que essa carroça vai aqui também. Ah, tomara que você não consiga. Vai lá. Já restaurei a carroça. Ah, filho, tô indo. Vambora. Ah. Cadê? Nossa, mano, mas você tá indo rápido, hein, filho? Ô, louco, mano. Carrinho é rápido. Explode aí. Explode aí, travarinho. O travarinho. Você é louco. Marca de suco, galera. Ah, certeza. Nossa senhora. Dá um lag pra você quando você passa em cima desse negócio. Dá. Do furilho ali, do suspiro, dá um lag. É, mano. O jogo fica tudo travado, filho. Ele fica tudo largado. Aí, dá aquela ajeitadinha, porque não se sabe. Richardinho. Eita! Ah! Que isso, filho? Nossa. Agora é a escada. Eu acho que o seu carro é muito baixo, mano. Vamos, filho. Vamos. Tomara que você não consiga subir, na moral, mano. Tá subindo. Tô torcendo pra você não conseguir. Vai lá, Machina. Eu tô com você, filho. Tô torcendo pra você não conseguir. Vai lá. Já foi, ó. Ele vai que conseguiu, galera. Saiu uma peça ali. Ah, eu quero ver você passar nesse carrapicho aí, ó. Beleza. Beleza, carrapato. Vem aqui. Quero ver se você conseguir passar nesse carrapicho, ó. Ah, beleza. O cara vai roubando. É normal, né? Normal pra ele. Normal pra ele, galera. Aí, ó. Agora só falta derrubar o cipilho, hein. Aí, ó. Nossa, todos os seus carros destroem tudo, né, velho? Não, mas tá andando. Sai louro, vamos embora pro próximo. Incrível, mano. Vai lá, fi. Pode ir. Nossa, esse carrer é da hora. É legal, né? Ah, derrubou o cone. Ah, não. Na minha tela eu nem encostei, velho. Derrubou o cone aqui. Não, mas... Esse do cone não tem problema pra me derrubar, não. Na minha tela ainda não aconteceu nada, mano. É. E agora não aconteceu também? Não, pera aí, ó. É porque eu freiei que esqueceu de restaurar a pista, mano. Volta aí, volta aí. Vai lá, restaura lá, então. Aê. Tinha esquecido de restaurar a pista, você viu ali? Ele empurrou o cone de novo. Nada a ver, mano. Nossa, mas esse carrinho aí eu tenho também. Ele só é, tipo, soldado na frente, né? Tipo, atrás ali... Sim, a traseira dele é em pé, ó. É, não tem nada na traseira. Agora eu quero ver se eu passar o... Eu vou passar nesse maiorzão aqui, galera. Eu nunca passei, ó. Eu quero ver se eu passar o cipilho, hein. Nossa, maluco. Eu não vou passar nesse maiorzão, não. Não, aí passa, dá um lag, né? Dá, mano. Tá lagando tudo, não sei o porquê. Aí, machinho, que ousadia desse cara, mano. Ah, o travarinho vai aparecer na escada, falaram. Você é louco, galera. Eu acho que eu posso fazer... Aqueles negócios dos caras que passam mais rápido as fases, ó. Você é louco. Speedrun, ó. Eu sou muito rápido, machinho. Você é rápido e quase ficar preso na escada, né? Não, lógico que não, filho. Subir desse escadaria comigo mesmo, galera. E, ó. E aí, machinho. E aí. O meu lá, eu vou tentar fazer um desafio mais do brabo, né? Você fica falando coisa, mas eu tô com um rebote lá atrás. Eu só quero ver o que vai dar. Eu vou de Kombi na próxima, você vai ver, filho. Ó. Não, mas a Kombi, se for alta, é fácil. Ó. Agora eu quero ver se eu carregar o cipílio. Tome. Aí, ó. Ah, você falou que meus carros quebram. O seu também quebrou tudo. Não, mas é o desafio, né, mano? Vai lá. Vou restaurar a pista aqui, vai lá. É o carro do bombeiro isso aqui. Pode ir já? Aí, claro. Nossa, acho que não vai dar certo isso aqui. Nossa, o cara inventou de pegar o... Ah, filho. Chino, o que aconteceu, mano? Não faz uma coisa dessa. Nossa. Nossa. Tô indo. Fala que eu quero ver você perdendo, vai logo. Quero ver se você ir com o rebote, assim, o bagulho bato. Perde aí, travarinho. Perde aí, filho, ó. É isso. Nossa senhora. Que isso, cara. Seu carro não vai passar aí, imagina sério mesmo, mano? Ele não vai passar aí na escada. Nossa, velho. Olha isso, galera. O carro é muito rápido. Olha lá, já caiu uma das rodas, hein? Ah! Aê, tome! Vai lá, cada um tem o que merece, imagina. Ah! Ah, não, mano. Aí você quer demais. Não, vou tentar ainda. Tá andando. Tá com uma roda a menos. Ó, vou soltar o rebote pra você. Beleza. Ó, tá com duas rodas só. Não vai conseguir passar isso, não, filho. Ah, caiu um bloco ali na frente. Tem que tentar, filho. Não custa. Isso aqui acontece de verdade. Eu acho que não vai passar, não, filho. Não vai. Não vai. Que isso, mano. Então vai, eu quero ver você subir a escada aí. Vamos ver, filho. Vamos ver, vamos ver. Tem que ter uma estratégia ali que eu vi que o carro tá uma gangorra. Pera aí. Duvido você subir essa. Ó lá, não sobe não, filho. Aí, ó. Ih, eu subi, mas o motor vazou. Mas falou. Vamos lá. Próximo, então. Vai lá, filho. Ó, de Kombi o cara vai. Mateus. O cara tá indo de Kombi. É a vãzinha escolar, filho. Só faltou escrever escolar ali, ó. É, acho que vai, vai sim. Pega um embalo, filho. Pega um embalo ali. Eita, mano. A Kombi já desmontou toda. Aí, ó. Ih. Ih, galera. Acho que não deu certo, não, hein. Aí, ó. Aí. Mas também você deixou a metade da Kombi. É, acho que não deu muito certo pra Kombi, não. Beleza. Deu, não. Vou até rampar aqui, ó. Beleza. Tô indo já. Ah, não. Tem que restaurar, né? Já restaurei, hein. Vamos lá, então. Eu acho que nem eu vou conseguir. Aí. Isso aqui é muito extenso. Nossa, pra você manobrar esse negócio aí vai ser ruim, hein. Ele vira as rodas de trás. Meu Deus, que carroça, velho. Vamos lá. Nossa. Ah, tá de sacanagem. Ah, tu tá de sacanagem. Eu fui parar de acelerar pra cuidar. Ai, Nilba. Como é que você fez isso? O quê? Eu tava sentado no banco, você foi pro carro ali. Arranquei você do banco, filho. Mas o carro nem quebrou, na verdade. Eu acho que eu fui rejetado. Por isso que não... Ele quebrou, sim, ó. Não é que quebrou? Achei que... Quebrou, quebrou. Ah. Ah, Fê, isso aqui não deu certo pra ninguém, filho. Oxe, vamos de novo. Vamos pra outra. Bora! Ah, não, velho. De novo esses minicarros, machina. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Isso aqui é diferente. Mano, na moral, por que você escolhe o minicarro, velho? Porque você viu... Eu vou pegar um carro gigante, na moral, mano. No vídeo passado eu consegui passar. Ah, pequenininho. Ah, pelo amor de Deus. O grande ali já não deu certo, então. Vamos tentar com o carro pequenininho. Se liga só. Tem uma antena balangando ali atrás do meu carro, ó. Olha lá. Dá pra descapotar esse aí fácil. Já capotei, beleza? Não, dá pra descapotar esse aí fácil. Que jeito, ó. O cara não tem a manha. Galera. O cara já capotou ali já no começo, ó. Vamos lá, lá vai. De minicarro, filho. Esse aqui vai longe. E ele é rápido, hein. Ó. Pera aí. Deixa eu ver. O carrinho é do brabo, o carrinho do brabo. Carrinho do Brian, mano. Não, é o carrinho do brabo esse aqui. Pera aí. Ah, é do Brian. Entendi. Deixa eu arrumar certinho aqui. É, a cor do Eclipse é verde e preto. Isso é a mesma coisa. Vamos. Aê. Vamos lá. Agora é passar pelo cipilho aqui, né? Se passar por aqui também. Eu acho que não vai passar, não. É passando já. Aff, mano. Eu vou pegar o carro da Penelo charmosa, mano. Na moral. Tem que pegar os carros pequenininhos. É o que vai mais fácil do que os outros. Ah, ele usou esse carro aí no último vídeo, galera. Não, o outro era um amarelo. Esse aqui é diferente. Esse aqui tá até escondendo uma marca do maldo ali. O cara só pinta o carro. Só ele fala que é diferente, meu Deus. Eita, vambora. Certeza, mano. Ah, vamos lá. Quase, hein, filho. Chegando. Finalzinho. Agora vamos ver a escada. Olha a escada é o mistério aqui. Vamos ver. Eu acho que você não vai conseguir subir, não. Ah, como assim, cara? Pelo amor de Deus. Pera aí que tem que fazer o mesmo esquema do outro lá. Não vai subir, machina. Olha lá, filho. Desiste, mano. Pera aí que tem um esquema certo. O cara não desiste, galera. Ele não vai conseguir, mano. Vou, filho. O outro foi assim também? Vai de ré, então. Não era. Aí, subiu a roda de lá. Tenta de ré. Vamos lá, última. Aí, filho. Isso aqui vai ter que ir, filho. É a escadinha. Fácil. Era pra ir. O cara vai de ré mesmo. Não vai, filho. Esquece, ó. Sobe, machina. Última tentativa, ó. Vamos fazer assim, ó. Quer ver? Vamos ver. Vai lá, vai lá, filho. Solera. É, aqui não vai mesmo. Não era. Beleza. Tô te ajudando. Ah, o cara tá tentando roubar aí. Eu não consegui no começo. Nem eu sei, filho. Tá conseguindo subir isso aí direito. Olha. Beleza. Beleza. Vamos pro último. Bora, filho. Olha as ideias do cara. Vai de caminhão, filho. Eu vou, filho. O negócio é doido, rapaz. Calma. É porque o ruim mesmo é subir já nesse do começo aqui, né? Vamos ver. Mas eu acho que esse caminhão vai. É, só o caminhão, né? Porque o restante da carreta eu duvido muito. Carro. Olha que eu tenho uma tática aqui. Calma. É, a carreta já ficou pra trás. Era a minha tática, filho. Beleza. E aí, ó. Haha, beleza. Aí, ó. Que tática, hein? Não deu muito certo, não, galera. Ah, também você fica gorando, mano. Vai lá, filho. Arrumou a pista pra nós. O cara fica gorando aí, galera. Deu uma esbarradinha no cone ali, mas não dá nada. Tomou o outro ali, mas também não dá nada. Vamos ver aqui. Olha lá. Ó, filho, ó. Isso aí é fácil, ó. Ei. Quase dentro. Esse machinho, mano. Esse cara tá conseguindo passar isso, velho. Esse do começo aí é fácil. Acertar é doido. Vamos ver se vai nesse maior aqui, ó. O cara vai pulando tudo ali. Nossa, acho que ele não vai caber aqui, não. Vai caber. Será que não? Deixa eu arrumar ele aqui. Vou pegar aquele embalo, né, aqui. Aí, ó. Até que subiu, mano. Foi fácil. Agora eu quero ver a escada, porque a escada é o... Acho que é o mais difícil disso aqui. Vamos lá, escadinha. Vamos lá, filho. Perdi uma roda. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quebrou uma roda. Aí. Vamos. É o que tem que fazer ele subir ali, ó. Beleza. Sem roda. Olha lá. Caiu a outra. Já era pra você, filho. Dá um pouquinho mais de ré aí que eu derrubo esse peso aí, ó. Deixa eu ver aqui, filho. Acho que vai, ó. Pera aí. Deixa eu manobrar aqui. O carro tá virando ainda. É. Só um zerinho mesmo, né, ó. Tá, filho. Ah, eu tava dormindo, mas eu vou acordar. Acho que a gente conseguiu fazer quantos ali que completou uns dois, só no máximo? É, eu completei duas, sim. Acho que você fez dois e eu completei um só. É difícil. É louco. É difícil demais, mano. Ah, filho. Eu tava dormindo, mas eu vou acordar, filho. Falou. 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 Obrigado.